Quando criança, enquanto estava confinado à cama por causa de uma doença, Robert Urschens Goddard, de 1882 a 1945, leu a Guerra dos Mundos de H. Ewells e ficou cativado por foguetes e espaço sideral. Goddard foi um pioneiro em foguetes movidos a líquido e fez contribuições significativas para o campo. Além disso, os pioneiros do voo espacial Hermann Obert, de 1894 a 1989, e Konstantin Sokoski, de 1857 a 1935, leram romances de ficção científica e histórias de escritores, como o Ewells e o romancista francês Júlio Venni, de 1828 a 1905. Will the War of the Olds por H. Ewells inspirar a veia inovadora em você? A Guerra do Mundo de H. Ewells é uma história de invasão. No entanto, é uma invasão de seres de outro planeta. É sobre guerra interplanetária e é escrito em estilo jornalístico. Os nomes dos jornais são mencionados no contexto dos jornalistas que relatam a invasão dos marcianos. O narrador de A Guerra dos Mundos é um escritor filosófico que nunca é nomeado. Ele relata seu encontro com os marcianos que invadem a Terra e inclui o encontro de seu irmão com eles. Você sabe que o narrador e seu irmão sobrevivem à invasão, porque a história é contada após o fato. Na história, os irmãos não se encontram. Então você assume que eles se reuniram depois e conversaram sobre suas experiências. Você acredita no que o narrador está lhe dizendo, porque há um certo tipo de honestidade nele. E o estilo jornalístico torna a história crível. Os marcianos invadem a Terra em um mecanismo cilíndrico. Os humanos acreditam que são superiores aos outros seres. Por dias em 1894, mísseis são lançados de Marte para a Terra. O narrador e Ogilvy, um conhecido astrônomo de Oterchal, estão observando usando um telescópio. Os mísseis são lançados por dez dias e então finalmente param. Ogilvy supõe que é improvável que haja evolução orgânica em Marte. O narrador vive em Maiburi, e a primeira nave alienígena pousa em Orselcomo, na Inglaterra. Ogilvy é quem a descobre. Ogilvy, Henderson, Stein, Royal e vários operários abrem a nave. Há vários espectadores quando a embarcação é aberta. O narrador descreve o que vê. Eu vi algo se mexendo dentro da sombra. Movimentos ondulados acinzentados, um acima do outro, e depois dois discos luminosos, como olhos. Então algo parecido com uma cobra cinzenta, mais ou menos da espessura de uma bengala, enrolou-se no meio se contorcendo, e se contorceu no ar em minha direção. E depois outra. A massa que os emoldurava. Os olhos à cabeça de a coisa, era arredondada e tinha, pode-se dizer, um rosto. Havia uma boca sob os olhos, a borda sem lábios do que estremecia e ofegava, e pingava saliva. A criatura inteira arfava e pulsava convulsivamente. Um apêndice tentacular esguiu agarrou a borda do cilindro, outro balançou no ar. As pessoas estão aterrorizadas e ainda fascinadas pelo que estão vendo. Depois que eles abrem a nave, e veem o que está dentro, Ogilvy, Henderson, Stein, Royal, e os trabalhadores saem apressados. Uma delegação incluindo Ogilvy, Henderson, Stein retorna, e os marcianos os incineram. O narrador relata o terror que está sentindo. Quando a guerra começa, as pessoas começam a evacuar. O narrador carrega algumas coisas que são significativas, e leva sua esposa para Leatheriad, onde ele tem uma prima, pensando que ela estará segura lá, e retorna a Maiburi. A guerra é muito unilateral. Os marcianos estão em tripés de 30 metros, que os protegem. Eles incineram qualquer coisa e qualquer um à vista, e emitem um gás venenoso no ar. E mais marcianos invadem a Terra, e atacam impiedosamente os humanos, embora os humanos os superem. Eles são mais organizados do que os humanos em seu ataque, e também trabalham juntos como uma equipe. A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, descreve a jornada dos marcianos de cidade em cidade, de município em município, e a destruição que eles desencadeiam ao longo do caminho. Quando o narrador volta para casa, ele está observando o que está acontecendo, de dentro de sua casa. Enquanto olha pela janela, ele vê um soldado e sussurra para ele entrar. O soldado atualiza o narrador sobre o destino dos outros soldados em seu regimento. Rapidamente fica muito claro para o soldado, e para o narrador que não é seguro permanecer onde estão. Quando eles estão saindo, o soldado diz ao narrador para levar comida com ele, e ambos enfiam comida nos bolsos. Essa é uma grande lição para o narrador, e vem a calhar mais tarde. A Guerra dos Mundos